E aí meus amigos do YouTube, vocês estão bons? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, hoje, dia 2 de novembro, feriadão, estamos aí na correria, agora já são aproximadamente 6 horas da tarde, galera, como vocês podem observar, o sol já tá quase se pondo, e no último vídeo, galera, eu havia comentado com você, que é meu inscrito, que eu ia tá mudando algumas iscas de local aqui, até por questão de, tem iscas aí que já tá com quase 30 dias aí, né, instalado no mato aí, não capturou nada, mas aí eu tive pensando comigo aqui, galera, o melhor a ser feito aí, eu vou manter essas iscas aqui, pelo menos mais essa semana, e aí eu vou tá fazendo, vou tá confeccionando mais algumas iscas, daí sim, eu vou levar pro outro mato lá, eu tinha dito isso no domingo, no sábado, galera, e no domingo deu uma chuva, e nesse local, nesse outro mato aí, que eu instalo as minhas iscas aí, a estrada, é, não é empedrada, e eu só tenho uma moto pra me locomover pra esses locais aí, então, ficou meio difícil tá indo nesse local aí, então, hoje é só uma visita de rotina mesmo, né, tô aproveitando que eu não tô trabalhando hoje, né, e vou vou aproveitar pra repor alguns feromônios em algumas iscas aí, até até pra tá aumentando as chances, né, de tá capturando alguma coisa, mas eu tô gravando esse vídeo aqui rapidão, galera, porque já tá o sol já tá querendo se pôr, já eu vou tá indo na na isca onde tem uma captura de abelha pra ver se tá tudo bem, se tá tudo ok aparentemente tá tudo bem, né tá aqui a isca, como vocês podem observar a isca tá aqui as abelhinhas tão ali, já tão já tão se recolhendo aí, né mas tá aqui e vamos partir pra próxima vamos lá bom essa isca aqui também não nenhuma captura normal é, tem nada não, galera e agora vamos naquela uma lá vou tá indo naquela isca lá aqui tinha abelha que eu recolhi a abelha, né bebei pra cidade né e aí eu recoloquei eu coloquei uma isca lá no local, né vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui dentro do mato aqui, galera já tá bem sombreado já aqui também tudo normal e bora partir pro outro mato lá vamos que vamos tô fazendo isso meio rapidão, galera porque da agora pra frente e da agora por diante escurece rapidinho né o sol já tá querendo se pôr como vocês podem observar vão acompanhando comigo as imagens primeiramente eu quero mandar um abraço a todos os meus inscritos e aqueles que não são inscritos também tá muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho agradeço do fundo do meu coração e quero dizer pra vocês que eu tô feliz meu canal tá crescendo aos poucos né e eu só tenho a agradecer a vocês, né e se não fossem vocês nada disso estaria acontecendo comigo quero aproveitar e pedir pra você que não é inscrito do canal se inscreva aí, gente dá uma força pra mim dá uma ajuda pra mim aí com certeza vocês não vão se arrepender não aqui eu já tô fora do mato já tô na roça na rocinha aqui ali é a cidade tá bem próxima e vamos vamos se aproximando aí do outro mato e eu vou dar um pause aqui, galera pra o vídeo não ficar muito longo e eu já retorno espero daqui a pouco estamos de volta essa daqui, galera é a primeira isca já que eu vou estar mostrando pra vocês parece que alguém já andou dando uma uma fuçada nela aqui é provável que o Coati, ó tem um pedaço aqui no chão aqui e olha só pra vocês verem, galera esse mato aqui como que ele mudou quando eu comecei a gravar vídeo aqui nesse mato aqui, galera aqui esse mato aqui parecia que não tinha vida era um mato morto tava tudo seco e com a chuva que tá vindo aí olha aí pra vocês verem como que mudou o cenário né realmente realmente o cenário é totalmente diferente né isso prova o quanto a chuva trazida pra gente essa daqui galera é a árvore onde tava instalada a isca que acabou caindo né com a ventaninha que deu com o temporal né eu vou pular por cima dela aqui vamos chegar ali na tem uma isca instalada aqui embaixo vamos dar uma olhada rapidão estamos se aproximando da isca já e olha aí a novidade, galera que maravilha olha só que coisa linda uma captura de abelha já tá aí fantástico maravilhoso, galera olha só que coisa linda e aí é o que eu sempre digo, né galera se eu tivesse levado essa isca no domingo isso aqui não teria acontecido muitas vezes a gente se apavora fica meio desesperado né nossa galera essa abelha aqui parece que ela é diferente parece que ela é menor mas é uma abelha já tá aí tá uma abelha muito bonita as abelhas estão enxameando aqui provavelmente provavelmente quando o sol tava mais alto isso aqui tava fervendo de abelha com certeza né e tá aí feliz né você vê que eu tive aqui no sábado né no sábado eu tive aqui nenhuma movimentação nada e hoje é terça-feira e tá aí o resultado então galera é aquilo que eu havia dito eu não vou tá eu não vou tá mudando essas iscas de local né porque deu certo essa tática aí já deu certo né essa isca aí eu ia mudar ela de lugar né se eu tivesse feito isso provavelmente eu não teria feito essa captura de abelha já tá aí né então a gente tem que ter paciência né vamos pra próxima aí vamos uma outra isca aí vou dar um pause aí pro vídeo não ficar muito longo feliz essa captura com certeza merece um like aí galera até daqui a pouco estamos de volta é galera essa isca aqui essa tá devagar como vocês podem observar aqui aqui tá bem sombrio essa isca aqui é uma isca que tinha até um inclusive uma aranha dentro dela parece que ela já abandonou já então essa esse local aqui esse aqui provavelmente eu vou tá fazendo a mudança eu vou deixar até sábado pode acontecer o que aconteceu naquela outra isca ali embaixo né e olha aqui galera olha o mato como que tá fechado aqui né então eu vou agora galera eu vou tá levando vocês lá naquela isca que tinha capturado aquela abelha preta que eu até agora tô na dúvida se é abelha tubuna ou outro tipo de abelha então eu vou correr lá rapidão e eu encerro o vídeo lá onde tá a caixa onde tava a caixa então vamos ali rapidão sem perder muito tempo eu vou dar um pause e eu já retorno é galera cheguei na isca aqui com uma pequena surpresa desagradável com a tia andou mexendo na isca aqui olha aqui como vocês podem observar aqui ó com a tia andou mexendo aqui a abelha não tá aqui essa isca aqui essa praticamente tá descartada essa isca aqui eu acho que já não serve pra mais nada né não sei por que motivo capturou a abelha aqui a abelha foi embora não sei por qual motivo e agora com a tia achou ela né então quando com a tia acha a isca melhor a fazer é mudar a tática mudar de lugar então essa daqui eu vou tá recolhendo ela sábado vou só dar uma arrumada nela aqui vou dar um pause aqui vou dar uma consertada nela só por aproveitar que eu tô aqui mesmo né e daqui a pouco eu retorno bom eu fiz o que dava pra fazer dei uma consertada nela aqui mas isso aqui é só porque eu tô aqui mesmo galera essa isca aqui ó pode abandonar e vamos lá onde tava a caixa lá mais um pause eu chego lá galera estamos de volta aqui como vocês podem observar a caixa aqui a isca é galera depois que eu coloquei a isca aqui as abelhas sumiram as abelhas desapareceram daqui não tão vindo mais aqui galera eu vou dar um pause e eu vou colocar o feromônio nessa isca aqui e torcer pra até sábado que haja alguma captura daqui a pouco eu retorno e já volto galera já repos o feromônio aqui como vocês podem observar tá até pingando aqui ó e é isso aí hoje hoje foi uma visita rapidinho um vídeo rapidinho aí que eu trouxe pra vocês aí galera né sábado hoje já é terça-feira sábado eu tô aqui de volta eu retorno aqui já vou trazer comigo algumas iscas que eu vou confeccionar eu não vou levar muitas iscas pra lá não vou confeccionar aí umas 4 iscas e vou tá levando pra lá pro outro mato né então é isso aí feliz mais uma captura né ao todo aqui já tem duas capturas confirmadas né então feliz contente aquela outra isca que eu levei que tava toda detonada tá lá na cidade galera e logo logo eu vou tá fazendo a transferência dela pra caixa né já passou da hora né mas o vídeo de hoje foi esse aí galera feliz por mais essa captura aí e muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora né não esqueça de curtir comentar e compartilhar o vídeo tá e se inscreva no canal dá uma força aí pra gente aí galera meus amigos um forte abraço a todos vocês fica todo mundo com Deus e fui e aí e aí